Este programa é livre para todos os públicos. O Pai das Misericórdias, de fato, não tenho dúvida, vai ser um lugar de muita peregrinação. As pessoas já vêm para cá, sabe, para buscar a graça que a Canção Nova tem, porque este lugar é um lugar santo. O Padre Jonas consagrou este lugar para ser um lugar santo, um lugar onde realmente as pessoas toquem na santidade deste lugar, mas o corpo dele, a presença dele, o espírito dele, a alma dele, viva neste lugar onde ele realmente consagrou para salvar a vida de tantas pessoas. Rafael, eu quero estender mais ainda isso que o Padre Roger trouxe, porque o Padre Jonas, de fato, ele desejava isto, mas de coração. E o Padre Jonas propunha isso a nós, seus filhos, mas o Brasil inteiro tomou para si essa tarefa de ser santo, ouvindo o Padre Jonas. Quantos e quantos sacerdotes não são sacerdotes e não desejam ser santos por causa do Padre Jonas? Quantos e quantos pais e família, quantos jovens que não estão aqui, não são missionários da Canção Nova, mas que trouxeram essa linguagem, conheceram, tornaram-se sabedores do que era isto, através do Padre Jonas, e desejaram também a vida de santidade. E eu tenho certeza que muitos agarraram. E em casa, agora, é por isso que a gente tem essa audiência gigantesca agora, Padre Roger, nesses últimos dias, das pessoas se despedindo do Padre Jonas, em casa, sem desligar a televisão ou o rádio, por isso. Porque aprenderam muito com ele, viveram muito com o que aprenderam, desejaram tudo de Deus com as pregações do Padre Jonas, e agora estão sentindo a dor de ver este homem partir. Estamos vendo agora imagens, imagens muito bonitas, inclusive imagens aéreas da Chácara de Santa Cruz, onde a gente começa a perceber esse cortejo, então, levando o corpo do Monsenhor Jonas à Bíblia, subindo ali a ladeira do Centro de Evangelização, você que já muitas vezes desceu e subiu essa ladeira, inclusive não é uma ladeira tão fácil assim de se subir, é um pouquinho exigente, o caminhão do Corpo de Bombeiros, então, começa a subir e atrás o cortejo. Olha ali a procissão subindo a ladeira, Rafael, e quando a gente chega aqui no final dela, a língua está para fora. Exatamente, a gente pode acompanhar aí os nossos sacerdotes, diversos sacerdotes da comunidade, pessoas que estão nos visitando também, sacerdotes amigos, e o caminhão então começa a subir essa ladeira ali do Centro de Evangelização, a ladeira que liga a Chácara de Santa Cruz ao Centro de Evangelização, e ali a gente pode perceber também membros da comunidade ali em cima do caminhão também, realizando esse trajeto e logo, logo o caminhão inclusive vai passar aqui atrás do prédio do jornalismo. Olha, o Ronaldo lembrava o tempo que tudo isso aqui era mato, capim, o padre Jonas percorria muito essa chácara. Eu lembro ainda de algumas vezes que rezei o texto com ele, e era difícil acompanhar, viu? Porque ele tinha um vigor. Um vigor, um passo muito rápido. Muito rápido. Rezei muitas vezes também o texto com o pastor, e ele caminhava rápido. Caminhava rápido. Ele fazia muitas caminhadas e caminhava rápido, rezando em ritmo acelerado. Em ritmo acelerado. Então é uma chácara que ele subiu muitas vezes. Então esse momento nos faz memória, nos faz recordar os passos, onde esse santo pisou. Onde ele pisou cada centímetro aqui desse lugar. O padre Roger e Rafael, eu soube agora que são 14 câmeras que agora estão acompanhando esse cortejo. Então nós vamos ter imagens diversas em determinados momentos agora desse cortejo. E está indo ao Santuário Pai das Misericórdias, e lá passará o dia e será sepultado. Eu queria tirar uma curiosidade com o padre Roger. Há um hábito, não é padre, na vida de religiosos, de serem sepultados dentro de templos. Aqui isto remonta, não é? Como o senhor pode também trazer para nós o sentido? Veja, os lugares religiosos, geralmente, tem as congregações religiosas, as ordens religiosas antigas, tem seu próprio cemitério. É o lugar onde são sepultados. Geralmente, nas catedrais, você tem um lugar próprio para você sepultar os bispos. O Monsenhor Jonas Abib, ele é o fundador, é o pai fundador desta obra Canção Nova. Então, ele está sendo sepultado na igreja, especialmente na igreja, esse Santuário Pai das Misericórdias, tem um significado muito particular. Claro, remonta a isto, a igreja como lugar do repouso, como lugar do seu encontro com Deus. Mas ele repousar ali no lugar principal do centro, desculpe, do nosso Santuário, do Pai das Misericórdias, ele fica para sempre como o pai desta obra. Sonhou, fundou, obedeceu a Deus acima de tudo. Então, os cristãos, no início da igreja, eram sepultados nas catacumbas. Depois, então, se teve essa tradição, sobretudo, os monges de ali, onde eram os mosteiros, sepultarem seus monges. Então, nas igrejas também. O lugar, por excelência, onde estamos sepultando o pai desta obra, é no coração do pai das misericórdias. E vale a pena a gente recordar também, Ronaldo, que o Padre Jonas, o Mons. Jonas Abib, é o reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Então, esse local, como o Padre Roger está dizendo aqui, também destinado ao reitor, aos reitores também, do Santuário do Pai das Misericórdias. Ele, como o fundador, como esse primeiro reitor, então, ele vai ser ali sepultado na Sala das Graças Alcançadas. É um lugar ali bem reservado, nós vamos poder acompanhar. Vamos ver que atrás de você, agora, está passando o caminhão. Seja Deus, está aqui bem perto de nós. Estamos tendo essa oportunidade também de poder dar o adeus ao Mons. Jonas Abib. Cada um de nós pode vê-lo aqui, agora, por esse vidro. E ali está, com essa processão que segue. E a gente pode acompanhar também, né? A emoção de tantas pessoas, tantos peregrinos que fizeram questão de estar aqui na Chácara de Santa Cruz. A gente poder acompanhar também essa manifestação de fé dessas pessoas que seguem aí o caminhão do Corpo de Bombeiros, para justamente dar também o seu adeus, o seu agradecimento ao Mons. Jonas Abib. Muitas pessoas com os braços estendidos, pessoas com seus celulares também filmando esse momento histórico, que nós também estamos podendo aqui presenciar e você também que nos acompanha, né? É, Rafa, e você fez menção agora há pouco desse momento para o Padre Jonas, que seria a última vez dele passeando por aqui pela sua chácara, pela sua casa. E agora a emoção veio, porque imagine que em casa as pessoas também acompanhando este portejo estão emocionadas de ver isso acontecer pela última vez. Fico aqui no meu coração com uma dor tão grande por tanta gente que não pôde ver o Padre Jonas de perto, não pôde dar o abraço que desejou. Recebi muitíssimas mensagens de pessoas próximas, outras nem tanto, dizendo assim, ô meu filho, meu sonho era um dia ter dado um abraço nele, ou ter visto ele de perto. E em casa agora devem estar muito emocionados, como nós aqui também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, Ronaldo, você estava falando da sua Bíblia que serviu como travesseiro, até vou pedir licença aqui, porque o Padre Jonas era conhecido também, né? Popularmente como o Padre Jonas da Bíblia. Então, o Padre Roger também pode falar muito bem a respeito disso, porque ele ensinou muitas pessoas a fazer o seu estudo bíblico, a começar de nós, né? Então, a questão do diário bíblico, o estudo da Palavra de Deus, a meditação dessa Palavra de Deus, foi algo também introduzido por Padre Jonas Abib, algo que, inclusive, também foi ressaltado, né? Pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, em algumas menções à Canção Nova, diante até mesmo da própria aprovação do reconhecimento constitucional. O Presidente, Padre Roger, é que mesmo quando o povo não compreende, o povo acerta, porque o Padre Jonas passou a ser chamado, nos interiores de Padre Jonas da Bíblia, que o povo não conseguia entender o sobrenome dele, Abib. Mas como o via sempre com a Bíblia, o povo errava em falar Padre Jonas da Bíblia, porque eu não entendi o sobrenome Abib, mas ele era o homem da Bíblia e o povo via ele com a Bíblia. Um homem profundamente bíblico. Olha, eu me recordo, era um tempo formador dos padres, e o Padre Jonas estava vivendo aquele momento da noite escura da alma, um momento, assim, na vida dele, onde ele passou por um momento de depressão muito profunda. Mas era impressionante, eu fui uma vez conversar com ele, e ele, ali, conseguia falar poucas palavras, mas eu vi ele em cima da Bíblia, sabe? Ele não largava a Bíblia por nada. Todos os dias fazia o seu estudo da Palavra. Todos os dias ele fazia questão de meditar, riscar a sua Bíblia, estar ali em cima dela. Então foi um homem que não abandonou a Palavra de Deus, mas nos ensinou com a vida, com o exemplo, a amar profundamente a Palavra de Deus. Eu ficava impressionado, quando eu nos encontro com o Sr. Jonas da Bíblia, ele pegava, por exemplo, uma passagem da Bíblia, e às vezes ele não saia do primeiro versículo. O quanto ele mergulhava, mastigava cada palavra das Sagradas Escrituras. Eu escutava ele falar uma hora do primeiro versículo ali da Bíblia. Era um amor que ele tinha, mas ao mesmo tempo também o quanto que ele mergulhava na Palavra de Deus com muita propriedade. É um homem que deixou de conduzir pela Palavra. A gente pode acompanhar por essas imagens aéreas que o caminhão do Corpo de Bombeiros passa, nesse exato momento, por detrás do rincão do meu Senhor. O rincão que, inclusive, gerou toda essa estrutura, né, Ronaldo? O centro de evangelização é fruto desse rincão, que, inclusive, ali o Monsenhor Jonas Zabib já pregou sem telhado, debaixo de chuva, no início dessa construção, porque tudo aqui na Canção Nova foi, inclusive, construído com muito pouco. Remete também aos inícios dos grandes eventos, Rafael, e nos remete a Padre Léo. Foi nesse rincão que o Padre Léo fez suas célebres pregações. Um rincão que... Foi ficando pequeno, inclusive. Que ficou pequeno e, por isso, o centro de evangelização. Então, quando a explosão da evangelização da Canção Nova ocorre, o rincão já não comportava mais. Mas eu vi esse rincão ainda sobre apenas os buracos. Ele estava sendo a estrutura. Em 1993, 1994, ele começou a ser construído. Esse rincão que hoje é velho. Imagine, alguém de 93, 94, hoje é velho. Esse rincão ficou pequeno rapidamente. Não é para tamanha missão do Padre Jonas. E, Padre Roger, você falou da noite escura do Padre Jonas. Ele nunca quis ser grande. Ele quis ser santo por amor a Deus. Mas ele nunca quis ser grande. E talvez essa noite escura foi por ele não compreender como ele, a missão dele, a obra dele se tornou tão grande. Tão grande, Ronaldo. Você lembra bem, Ronaldo? É importante, aqui, eu quero frisar bem isso que traz para nós. Um homem profundamente humilde, Padre Jonas. Muito capaz. Muitos dons. Muitos talentos. O Padre Jonas deixa para nós uma herança espiritual sem igual. E você vai andar por todas as áreas. É na área da música, é na área de escritor, é como sacerdote, como evangelizador, como comunicador. É difícil você resumir aquilo que é a figura do Padre Jonas. Mas um homem profundamente humilde. Era um homem como João Batista. Convém que o Cristo cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Ele queria ver seus filhos melhor que ele. Ele sempre dizia isso, frisava isso. Se alegrava com cada um. Eu lembro da minha primeira pregação, gente. Ele pediu para eu pregar uma vez aqui, quando eu me ordenei, Padre, aqui no Rincão. Ele disse, nossa, eu me senti tão pequeno. Mas ele vibrava ver a gente pregar. Ele vibrava ver o Ronaldo na rádio. Ele vibrava com cada um de nós, com aquilo que a gente fazia. Elogiando, parabenizando. Ele tinha esse hábito. Ele era muito gentil, muito forte. A gente, às vezes, se sentia assim, tão pequeno. E no Chile, não, ele nos botava para cima. Com muita humildade. Essa humildade do Monsenhor Jonas da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, ele sempre muito exigente com a qualidade. Ou seja, ele fazia tudo muito bem feito, como o Padre Roger foi trazendo, das virtudes de Monsenhor Jonas da Bíblia. uma pessoa extremamente inteligente. E ele queria e desejava, nesse aspecto de falar que nós fôssemos melhor do que ele, é que nós fizéssemos as coisas muito bem feitas para a evangelização e ainda com esse desafio de fazer melhor do que ele. Profissionais, somos profissionais de Deus. Justamente nos instigando a sermos muito bons naquilo que éramos chamados a fazer. Especialmente no campo da comunicação. O Padre Jonas, ao mesmo tempo que ele nos instruía, nos apoiava, nos animava, acreditava em nós, ele fazia, ele tinha um jeito muito delicado de cobrar. Não era, Padre Roger? Justo, justamente. Então, ele, através de palavras muito sábias, com um jeito positivo, não negativo, ele dizia, sejam profissionais de Deus, sejam melhores do que eu fui, do que eu sou. Era o jeito dele de cobrar, de não dizer também, não parem no pouco que vocês sabem, não parem, vocês acham que chegaram de topo, nada disso, sejam muito melhores. Isso tem um sentido grande, sabe por quê? O Padre Jonas ia pregar encontros, por esse Brasil afora, né? E às vezes contratava esse pessoal para fazer sonhos, ah, é coisa de igreja, o pessoal só levava qualquer som, né? E isso é que tirava o Padre do sério, né? Tanto que uma das iniciativas dele foi ter um som profissional na Canção Nova, né? Porque os pessoal achavam que, porque era de igreja, podia ter qualquer som, né? Eu posso até dizer, as horas que a gente mais viu o Padre Jonas perder um pouquinho da sua paciência, quando dava alguma coisa errada no som. No som, justamente. Impressionante, não é? E hoje eu dou toda a razão para ele, profunda, porque se você vai, você pode ir na melhor igreja do mundo, mas você chega lá, o som não presta, você vai dizer, ah, meu Deus, você vai falar, os ferreiros, pedo de pau, e ele fala, é verdade. Mas aconteceu um problema. Padre, podemos dizer bem isto do Padre Jonas, aos sacerdotes, por favor, tomem isto como herança do Padre Jonas, arrumem um bom som na paróquia, não é? Justo, justamente. Porque as pessoas têm o direito de ouvir bem a Palavra de Deus. Não tenha dúvida, Ronaldo. Uma palavra bem ouvida, ela será assimilada. Não tenha dúvida, Ronaldo. E isso é vê-lo, inclusive, pela casa de Deus. Mas deixa eu dizer mais, vocês lembraram do sonho, eu lembro da música. O Padre Jonas era muito exigente com a música nas celebrações. Exato. Era outro ponto que ele também chamava a atenção dos músicos em público, com toda a delicadeza, com todo jeito. E era interessante que ele começava a pregar, logo vinha, ele começava a cantar, e se o povo não acompanhasse, ele batia o pé e mandava levantar e vamos lá, e a música tem que tocar. E algo também muito interessante, Padre Roger e Ronaldo, você que nos acompanha, os amigos que nos acompanham aí de casa, o Padre Jonas, ele sempre teve e ressaltou isso, através do carisma da Comunidade Canção Nova, de anunciar a segunda vinda de Jesus. Ele sempre trazia isso de uma forma muito forte, né? Profeta do final dos tempos. Exatamente. Ele dizia, né, que quando ele fosse para o céu, que ele esperaria cada um dos seus filhos, e falava e pedia que nós anunciássemos isso, a segunda vinda de Jesus. Algo marcante também. E daí você veja, Rafael, a morte do Monsenhor Jonas, a páscoa do Monsenhor Jonas, foi no tempo do advento. Ele morreu na terça-feira, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. E o evangelho do domingo foi justamente de João Batista, aquele que preparou a primeira vinda do Senhor, né? Ele sempre disse, a vocação da Canção Nova é a vocação de João Batista. Nós estamos preparando a segunda vinda do Senhor. Nós estamos preparando um povo para aguardar o Senhor chegar, né? Para a gente não perder essa sintonia, que é tão importante. E é tão interessante porque nesse documento que ele escreveu, Ronaldo, Padre Roger, no dia 16 de abril de 2002, quando ele fala, entramos no tempo da Divina Misericórdia, ele diz assim, A Canção Nova, com seus membros consagrados, deve ser os braços abertos e estendidos de Jesus, misericórdia para acolher as pessoas. Seremos o coração, a face, o olhar, o sorriso de Jesus para recebê-las com amor, infundir a todos a confiança e mergulhar essas pessoas no oceano infinito da sua misericórdia. E aí ele, mais para frente, diz assim, posso afirmar que o Senhor, no extremo de confiança, diz a Canção Nova, prepara esta humanidade para a minha segunda vinda. Eu vou aqui tomar, Rafael, uma inspiração que está neste documento do Padre Jonas, se eu não me engano, e que ele tornou isto numa pregação também, o Padre Roger, talvez recorde uma pregação em que ele dizia assim, em vista da segunda vinda de Jesus, comigo, max, máxima exigência, com o povo, max, máxima misericórdia. O Padre Jonas, ele tinha tiradas comunicativas excepcionais. O que ele queria dizer-nos com isto? Que em vista da preparação do povo para se encontrar com Jesus, da sua segunda vinda, nós temos que exigir de nós, nós temos que ser muito exigentes conosco, dar-nos tudo, dar tudo de nós, mas com o povo a gente tem que ter máxima misericórdia. Exato. A gente está acompanhando agora essas imagens aéreas já próximas ao Santuário do Pai das Misericórdias, você pode ver essa bela fachada do nosso Santuário, o caminhão já começa a subir ali a rampa, o caminhão do corpo de bombeiros, e a gente pode ver imagens também de diversos peregrinos acompanhando ali incansavelmente este caminhão. E ali o corpo então vai ser introduzido no Santuário do Pai das Misericórdias, onde acontece daqui a pouquinho, a missa das sete horas da manhã, a missa essa também tradicional, onde será presidida pelo vice-presidente da comunidade Canção Nova, o padre Wagner Ferreira. Passa a ser processariamente o presidente, com a morte do fundador, ele passa a ser presidente do padre Wagner Ferreira. Eu queria voltar um ponto que o Ronaldo trouxe antes, sobre a questão da veneração. Que culto nós vamos prestar ao Monsenhor Jonas? Venerá-lo. É um homem que merece toda a nossa veneração, pela vida que viveu, pela santidade que viveu, e agora no céu nós veneramos tudo aquilo que ele deixou para nós. A igreja primitiva, desde os seus primórdios, tinha esse costume, essa graça, essa tradição de venerar os seus. Vocês imaginam que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Depois as relíquias desses santos, os apóstolos que morreram. Então isso faz parte da tradição da igreja, venerar os seus. Então esse, o padre Jonas vai para entrar agora nesse santuário, ficará ali para sempre o corpo dele, para fazermos memória. Memória é o quê? A santidade deste homem, as sementes que ele lançou no meio de nós, a palavra de Deus que ele pregou com fidelidade, com dedicação, o amor que este homem teve à igreja, um homem profundamente evangélico da palavra de Deus, um homem profundamente de igreja, um homem profundamente católico na vivência realmente do Evangelho. Então ele é para nós um exemplo de santidade. Independente da canonização, que é um processo que a igreja faz, a canonização não é ela que leva as pessoas para os céus. A canonização, a beatificação, ela nos dá o direito de um culto público a nível universal, de toda a igreja. Mas o que leva a pessoa para os céus é a vida de santidade. É essa vida que todos nós que estamos aqui, que o Brasil inteiro que está nos acompanhando agora é testemunha. Um homem que viveu a santidade com toda a força da sua alma e do seu coração. O Ronaldo, pegando esse gancho aí do Padre Roger, eu estava me lembrando aqui de tantas pregações que o Monsenhor Jonas da Bíblia falou que nós deveríamos ser aquela orquestra do filme Titanic, que mesmo com o navio afundando, a gente não deveria parar de tocar. É claro que nós gostaríamos de estar nesse cortejo. Nós gostaríamos de estar no Santuário do Pai das Misericórdias para também ver a olhos nu todo esse momento e também derramarmos ali a nossa emoção. Mas quando o caminhão passou aqui, eu logo me lembrei disso. É como se o Monsenhor estivesse falando para nós, né? Continua tocando, continua tocando e leve, né? E permaneça, continuem levando essa missão que por tanto tempo eu me desgastei. Rafael, entra na mesma dinâmica daquela reflexão. Comigo, máxima exigência. Era o que o Padre Jonas ensinava aos seus filhos. Isto é, nós temos que exigir de nós tudo, os sacrifícios, em vista da salvação do povo. De que o povo alcance o céu, a santidade, como o Padre Roger nos bem disse. E nós fomos escolhidos por Deus. O missionário, o consagrado, o homem de Deus, ele é chamado para sacrificar a si mesmo. O Padre Jonas entendia bem isso, nos ensinava isso. Daria a máxima exigência conosco. A ponto de, quando um navio está afundando, como aconteceu no caso do Titanic, ele dava esse exemplo de suas pregações, especialmente para nós da comunidade. Ele dizia, nós seremos os últimos, ficaremos até o fim. Deixa que todos se salvem. Nós ficaremos até o fim. Iremos promover ali a salvação, ou pelo menos o ambiente de salvação, para que outros consigam se salvar. A sabedoria do Padre Jonas era uma coisa impressionante, né? Ele não deixava passar uma música, um filme, sem tirar dali o seu teor evangelizador, o seu teor da graça, né? Um daqueles filmes, vocês lembrando aqui do Titanic, ele falava, por exemplo, da lista de Schindler, né? Que foi aquele outro filme que marcou também. Porque ele dizia, ali na lista de Schindler, Schindler estava ali comprando, estava ali salvando judeus, né? E Schindler estava ali no final, até chutando pneus, depois no final... Era um homem milionário, que pegou todo o seu dinheiro para comprar judeus. Judeus para salvar eles do campo de concentração. Ele disse, nós vamos fazer o mesmo, nós vamos salvar almas, vamos comprar, vamos tirar... Nós vamos dar tudo de nós. Tudo de nós para podermos salvar as almas, né? E é isso que ele fazia com toda a maestria, com todo o amor do seu coração. O Ronaldo trouxe o ponto do sacrifício. Os últimos anos do Padre Jonas, a Bíblia, é importante as pessoas dizerem, foi um verdadeiro martírio. Ele começou a sofrer lá atrás, com aquele processo da depressão, da noite escura da alma. Ele viveu com muita humildade, com muita submissão a Deus, a igreja. Ele viveu um silêncio espiritual durante muito tempo. E nos últimos anos, chegou as doenças, as enfermidades, né? A gente às vezes acha que quem é de Deus não sofre, quem é de Deus não passa por sofrimentos, quem é de Deus não tem câncer, né? Mas que exemplo de fidelidade, de ternura. Nós nunca encontramos o Padre Jonas reclamando de nada da vida, né? Exatamente. E a gente acompanha, então, o caminhão do Corpo de Bombeiros se aproximando ali da parte posterior, né? Do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente vê aí também o cortejo com todos os sacerdotes, tanto da comunidade Canção Nova, de pessoas, de amigos também, que estão nos visitando por esses dias. Os sacerdotes do Brasil inteiro. Exatamente. Então, vieram, estão vindo, ainda virão para a celebração, serão no dia de hoje. Muitíssimas pessoas, Padre Roger, estão saindo hoje cedo de suas cidades, vindo de avião, vindo de ônibus, chegando aqui de ônibus, de carro, para pelo menos participar da missa final às três horas da tarde e sepultamento do Padre Jonas. Exato. Lembrando, né, que esse santuário, então, foi finalizado a sua construção no ano de 2014, com essa cerimônia de dedicação ao Santuário do Pai das Misericórdias. Eu posso só fazer uma reflexão sobre isso? O Padre Jonas, ele queria que aqui na Canção Nova houvesse uma igreja onde pudessem ser celebrados os sacramentos, né, Padre Roger? Justamente. Porque aqui a gente sempre foi um grande centro de eventos. Mas não tínhamos uma igreja. Não tínhamos uma igreja. Isso era um impeditivo para, por exemplo, a realização de sacramentos de matrimônio, batizados, crisma e tantas coisas. Eu mesmo, quando fui me casar, a Canção Nova não tinha uma igreja dela onde eu pudesse me casar. Tivemos que ter uma autorização especial do bispo na época para que eu me casasse na nossa igreja de Lavrinhas, na nossa casa de formação. Mas aqui mesmo em Cachoeira Paulista, a gente tem as paróquias da diocese, mas dentro da Canção Nova não tinha uma igreja. E aí, quando o Padre Jonas sentiu essa necessidade também, ele disse, vamos construir logo um santuário. E Deus colocou no coração dele um santuário dedicado ao Pai das Misericórdias. Justo. É isso que a gente tem hoje. E esse santuário é um lugar onde ocorrem tantas pessoas. a busca da misericórdia, a busca desse Pai misericordioso. O Padre Jonas é a figura do Pai das Misericórdias. É a figura do Pai das Misericórdias em todo o sentido da palavra. Que bonito ver o Eto ali na frente do caminhão, do corpo de bombeiro. As imagens mostram aí para nós. Recebendo, né? Eto, o companheiro do Padre Jonas. O Eto está à frente foi sempre assim. Foi sempre assim. Importante. Em todas as obras da Canção Nova, tudo isso que a gente vê, sempre assim. O Eto estava sempre à frente. O Padre Jonas dizia que era o quê? O Eto, o Padre Jonas sonhava e o Eto realizava. Exato. Ele dizia assim, eu sou o profeta, o Eto é o governador. É o administrador. É o governador. Ele brincava. Aliás, porque ali inclusive a figura bíblica de Éstras e Neemias. Isso. Neemias enquanto o profeta, de Éstras enquanto o governador, administrador. Então tem um documento, coisa da Canção Nova que fala sobre isso. Exato. Mas o Padre Jonas é um homem que não deixa de sonhar, sabe? E o Eto se desdobrava para realizar, para fazer acontecer. Começava inclusive dessa questão de um som. O Padre Jonas chegava, queria evangelizar e não tinha um som que prestava. Nós precisamos, o Eto tinha que correr atrás, providenciar, aquele som que fosse de primeira e, assim, em cada uma das coisas. Então é bonito ver a figura ali do Eto na frente, né? Ele conduzindo esse caminhão para realmente conduzir. Para onde vai agora o corpo do fundador? Agora, algo que emociona também, Ronaldo, que emocionou por muitos dias, né? Desde o primeiro dia desse velório, o Monsenhor Jonas Habib, o Padre Roger está falando da figura do Eto, mas também a presença da Luzia. A Luzia Santiago, que tinha um fusquinha amarelo, que foi aí a primeira motorista, né? Do Monsenhor Jonas Habib, do Padre Jonas. O Francisco. Exatamente, que transportava... O nome do Fusco era Francisco, gente. Era Francisco, né? Isso já na década de 80, tá? E transportava... Não, no final da década de 70, Ronaldo. No final da década de 70, Ronaldo. É verdade. Antes da comunidade de 78 surgir. Então ela transportava Monsenhor Jonas para todos esses lugares aí, todos esses rincões, principalmente no estado de São Paulo. E ela, Ronaldo... E é importante só dizer isso, Ronaldo. O Padre Jonas não sabia dirigir. Exato. Ele soube dirigir a nossa vida, soube dirigir esta obra de Deus, mas ele não tirou carteira de motorista mesmo, né? Podemos dizer duas coisas do Padre Jonas? Ele não dirigia e não andava com dinheiro. E não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Em lugar nenhum. Eu pagava contas para o Padre Jonas. Eu pagava o metrô para o Padre Jonas quando a gente saía em Roma, por exemplo. Em Roma, por exemplo. Mas só para finalizar, Ronaldo, a Luzia não saiu em nenhum momento de perto do caixão do Monsenhor Jonas Zabib ali. Ela levou até o fim, até esses últimos momentos, esse companheirismo ali, sempre ao lado do Monsenhor Jonas. Eu quero trazer uma outra coisa importante na vida da Canção Nova como um todo, Padre Roger e Rafael. A Canção Nova, a sua primeira obra foi A Casa de Maria em Queluz. E ganhou o terreno, mas não tinha como construir. E o Padre Jonas queria construir. Formou uma equipe. O econômico foi visitar o Padre Jonas no hospital, quando ele tirou a pedra da vesícula, e disse ao Padre Jonas, olha, nós não temos dinheiro para fazer isso, que o senhor quer, assim, 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 assim. E o Padre Jonas, mas nós vamos construir, Deus vai nos dar. E não para a obra. E o econômico disse assim, e não para a obra. E o econômico disse assim, então eu entrego as minhas contas. Ele entregou as contas. Foi embora o econômico. Ficou o Eto, o Padre Jonas e mais um ou dois. E o Padre Jonas disse, Eto, nós vamos construir. Deus vai nos dar o dinheiro. Em seis meses estava a obra concluída. A obra concluída. O Padre Jonas sempre acreditou na providência divina. E a providência divina sempre veio pelo nosso povo. Eu estava vendo aquela bandeira ali, em cima do carro de bombeiros, aquela bandeira da Canção Nova, E eu me lembrei de uma senhora de Brasília, a Dona Maria, que faleceu, se não me engano, até três anos atrás. A Dona Maria, ao morrer, mas desejou e pediu a nós, que iria ser enterrada com a bandeira da Canção Nova em cima do caixão dela. E nós fizemos de tudo para conseguir aquela bandeira da Canção Nova. É uma expressão, Padre Roste, e o exemplo da Dona Maria que eu trago é do povo, que sempre foi a providência divina. O Padre Jonas foi um homem da providência divina em tudo. Tudo que a Canção Nova tem hoje, o que existe aqui, é tudo fruto da providência divina que ele acreditou. É interessante, Ronaldo, depois a gente pode voltar nesse assunto, inclusive que é muito importante na atual conjuntura, a gente vê inclusive a imagem da bandeira agora ali, o caixão ele será descido, nesse exato momento está se preparando para se descer o caixão, no Senhor Jonas Abib, do caminhão de bombeiros, para então ingressar no Santuário do Pai das Misericórdias, onde vai ocorrer daqui a pouquinho, como eu já falei, a missa das sete horas da manhã, a primeira missa de corpo presente dentro do Santuário do Pai das Misericórdias e a gente pode acompanhar também, já uma multidão, já ali próximo ao Santuário, em volta do Santuário do Pai das Misericórdias, acompanhando esse momento. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, você que está acordando agora, você que está se ligando na rádio, na TV Canção Nova, acompanhando um momento de muita graça para todos nós, é um momento em que o corpo do fundador desta obra, do Pai desta obra, do Pai de muitos de nós, maioria absoluta de nós, daquele homem que com amor, com ardor, dedicou toda a sua vida à evangelização. Então a gente acompanha o momento em que o corpo dele, agora vai entrar no coração desta obra, no coração ali, que é esta igreja do Pai das Misericórdias, é um momento de muita graça. Na antiguidade, a gente sabe que os caixões, eles deixavam as casas onde eram velados, ou as igrejas onde eram velados, eram carregadas pelos familiares, até o local do sepultamento. Na vida da igreja, a gente tem os religiosos, que carregam o outro religioso, e no caso de uma família como a Canção Nova, a gente vê ali religiosos, vê ali as expressões da igreja, a renovação carismática, vê os filhos da comunidade Canção Nova nos seus diversos estados de vida, os casados, os celibatários, os solteiros. Então ali nós temos a família também carregando o Padre Jonas. A família, a família Canção Nova, e a família Canção Nova estendida, porque o Padre Jonas é pai da renovação carismática católica aqui no Brasil. O Padre Jonas é pai das novas comunidades aqui no Brasil. O Padre Jonas é pai de muitos e muitos sacerdotes por esse Brasil afora. O Padre Jonas é pai de uma multidão de jovens por esse Brasil afora. O Padre Jonas é pai da conversão de tantas e tantas pessoas. Por isso que muita gente, inclusive, está se comprimindo ali, porque quer carregar. Eu ajudei, e isso que o Ronaldo trouxe é muito importante. Geralmente é a família que conduz ali. No caso da Canção Nova, além dos membros, o Eta e a Luzia à frente da condução deste momento, aqueles outros também que são filhos, por extensão, do Padre Jonas, de alguma forma, está ali as novas comunidades, está ali a renovação carismática católica, está ali os membros da Canção Nova querem conduzir esse momento de graça que é o corpo do Padre. Olha a quantidade de sacerdotes que já está agora nesse momento, e tantos outros que estão vindo também para celebrar um momento de tamanha graça. O Santuário Pai das Misericórdias se tornará pequeno agora, ao longo deste dia, para acolher tanta gente, sobretudo na missa final também, Padre Roger, a gente sabe disso. Todavia, é importante o roteiro que foi traçado, porque velar o corpo no Santuário no último dia, no lugar onde vai ser sepultado, é muito significativo para a Igreja. E esse é o motivo também. E nós vamos viver hoje, esse dia de hoje aqui, já estamos vivendo justamente esta corrida gigantesca para um adeus. Como é importante isso? É uma resposta a um apelo do coração. As pessoas querem atender aquele apelo do seu coração de vir dar o adeus. Eu vi isso ontem à noite, o Rafael já relatou isso no comecinho aqui do nosso encontro, e as expressões das pessoas são as mais lindas. É choro, é desejo de chegar cada vez mais pertinho do caixão ali, quando não consegue mais. Realmente, é algo que emociona a gente nesse momento final da vida do Padre Jonas. E a gente vê agora, nesse exato momento, o corpo do Monsenhor Jonas Abib entra pelo Santuário do Pai das Misericórdias, como o Ronaldo disse à frente, o Eto, a Luzia e os membros da comunidade ali, auxiliando nessa entrada do corpo do Monsenhor Jonas Abib, entra pela última vez dentro do Santuário e onde permanecerá, por toda a eternidade, o corpo do Monsenhor Jonas Abib, nesse lugar aí que ele tantas vezes visitou, fazia questão de visitar as obras, fazia questão de estar ali com os pedreiros, nessa construção do Santuário do Pai das Misericórdias, que vale a gente ressaltar também, que esse Santuário foi construído através de uma campanha de colaboração de muitas pessoas que também vieram aqui e deixaram o seu ouro, a sua história e era muito bonito, né, presenciar isso, o que acontece atualmente também, de pessoas que vêm deixar as suas alianças, né, viúvas, viúvos, ou seja, depositam aqui a sua história e que gerou essa construção desse grande Santuário que nós podemos ver aí através das imagens. O corpo, nesse momento, ele está praticamente circulando ali, né, em volta do... do... do altar. do altar, né, do altar central do Santuário do Pai das Misericórdias e para justamente ficar no local destinado para esse último adeus aí das pessoas que estão ali presentes. Vamos repassar como é que vai ser a programação porque é praticamente as últimas horas, tá? Então, já são três dias onde o corpo do Monsenhor Jonas Habib está sendo venerado, está sendo velado e nós vamos agora para esse dia final, né, de vivência. Então, esse momento o corpo é translado, já chegou ali ao Santuário do Pai das Misericórdias e daqui a pouco temos a Santa Missa, não é isso, Rafael? Exatamente. Se retira agora, né, a tampa do caixão onde está o Monsenhor Jonas Habib justamente para que as pessoas possam, então, vê-lo, né, ver o corpo pela última vez para esse momento de adeus e nós teremos, então, daqui a pouquinho, né, a Missa das Sete Horas da Manhã presidida pelo Padre Wagner Ferreira, ele que é vice-presidente da Comunidade Canção Nova. Em seguida, às nove horas da manhã, o Bispo Emérito aqui da Diocese de Lorena, Dom Benedito Bení dos Santos, preside a celebração eucarística às nove horas da manhã. Em seguida, meio-dia, Dom Alberto Taveira, também, ele celebra essa missa, Dom Alberto, que sempre foi muito presente, Dom Bení, Dom Alberto, sempre muito presentes na vida da Comunidade Canção Nova. e às quinze horas... Essa missa do meio-dia, é importante lembrar que Dom Alberto é um referencial para as novas comunidades. Exato. Então, será, inclusive, a missa para as novas comunidades. Exato. Que estão aqui representadas com diversos fundadores que vieram, membros de outra comunidade. Então, por isso que essa missa do meio-dia será, inclusive, presidida por Dom Alberto, que era um amigo. O Padre Jonas o chamava de amigo. Importantíssimo. Nós, que somos sacerdotes da Comunidade Canção Nova, tivemos a graça de... Porque os padres, quando começaram a fazer parte da Canção Nova, eles não podiam continuar trabalhando porque não havia quem assumia os padres aqui. Quem assumiu os padres da Comunidade Canção Nova, quem tomou essa linda iniciativa, foi justamente Dom Alberto Taveira. Ele compreendeu a alma, o coração do Monsenhor Jonas. Então, há uma ligação afetiva muito importante. Então, essa missa do meio-dia será presidida por ele. E aí, a última missa, então, às 15 horas, presidida por Dom Joaquim Vladimir Lopes, o bispo aqui da Diocese de Lorena. E então, logo após essa missa, a última missa, então, às 15 horas da tarde, o corpo será levado, transladado para a sala das Graças Alcançadas, que fica no andar abaixo, ali no Santuário do Padre das Misericórdias, onde, então, será depositado ali para todo o sempre. O que fica, Padre Roger e Rafael, Olha que imagem bonita, Ronaldo. Imagem linda. O que fica de todo esse legado do Padre Jonas Zabib, eu acho que nós vamos ainda digerindo, a Igreja do Brasil vai digerir, Padre Roger. As famílias, as pessoas que conheceram o Padre Jonas vão ainda receber muito, imagino que agora, a partir de agora, tudo que o Padre Jonas fez, falou, virá novamente, com nova força. as palavras do Padre Jonas, os ensinamentos dele, tudo ganhará um novo realce a partir de sua morte. Para mim, é um novo momento de evangelização no Brasil. Não tenha dúvida. E graça, e graçado, eu quero dizer, eu quero frisar, é importante, que o Padre Jonas sempre pediu para conservar todas as pregações que ele fez, desde a primeira, as fitas, as cassetes e tudo mais, ele dizia, olha, isso aqui é um arsenal de evangelização. Talvez a gente não tivesse a compreensão daquilo que ele mesmo dizia, fazia, e ele fazia realmente questão, desde uma pregação longa do Padre Jonas, a pregação mais curtinha que ele fazia nos últimos tempos. O Padre Jonas celebrou a missa, às vezes, para milhares e milhares de pessoas, mas ele celebrava com o mesmo ardor como foi nos últimos anos para duas, três pessoas que o acompanhava. Ele pregava uma hora, duas horas, com muito ardor, mas pregava um minuto, dois minutos, com o mesmo amor ao Evangelho. Então, ele deixa para nós um verdadeiro testamento espiritual, suas pregações, seus escritos, as canções. Então, há um verdadeiro arsenal de evangelização, de cura interior, de transformação em tudo aquilo que ele nos deixa como patrimônio. Eu acho que a gente pode também buscar novamente talvez as primeiras gravações do Padre Jonas que foram chamadas de aquele programinha Estou no Meio de Voz, feitos para o rádio. E eu amava ouvir, viu? Eu amava ouvi-los também. Aliás, aquilo foi que fecundou a minha vocação à canção nova foi escutar aqueles programetes do Padre Jonas de 10, 12 minutinhos Estou no Meio de Voz. Foi com esses programas que ele começou aqui a comprar horários nas rádios aqui da região de Cachoeira Paulista, Cruzeiro. E antes de comprar a rádio, o Padre Jonas alugava alguns horários em rádio e mandava esses programetezinhos, e eu tenho certeza que o Padre Jonas ele olhava, por exemplo, para grandes pregadores americanos, grandes homens de comunicação e dizia é isso que a Igreja precisa e aquilo deve ter também inspirado muito o Padre Jonas e começou com programetes de rádio e esses programetes são tão fecundos o Estou no Meio de Voz, tão fecundos, Padre Roger, que até os dias de hoje quando a gente reprisa o povo se encanta, se apaixona. Eu estava no interior do Brasil, no interior de Niquelândia e aí era três horas da tarde que passava o Estou no Meio de Voz, e eu falei nossa, eu parava para escutar. Aquela voz do Padre Jonas era uma voz muito vibrante, muito marcante. Você pega inclusive, Ronaldo, o Padre Jonas cantou. Escutar o Padre Jonas cantar é uma graça muito grande, porque ele canta uma canção nova, é mais do que uma profecia, mas você veja a unção como que o Padre Jonas põe quando vai cantar. Ele vai lá no fundo, ele mergulha. Por isso eu gosto demais, eu acho que quem tem Spotify, tem essas coisas, não deixe de acompanhar. Tem lá vem louvar um, tem lá vem louvar dois, tem lá vem louvar três, tem lá vem louvar cinco. Eu amo escutar. O Padre Jonas cantando para mim faz uma diferença grande, ele entra assim, sabe, quando ele põe a voz dele, ele vai lá. E não é pela voz, é pela unção. Pela unção. É. É a unção que vai na canção cantada por ele. Agora nós estamos chegando no momento final desse nosso momento aqui, Ronaldo, Padre Roger, para a gente praticamente encerrar aqui, eu acho que vale a pena a gente recordar a questão da campanha da Amy Almas. No início da transmissão eu estava falando, né, Monsenhor Jonas Habib, ele chega aos 100%. E claro, né, cabe a nós, a obra Canção Nova ainda não chegou aos 100%. Nosso trabalho continua, mas Monsenhor Jonas Habib deu os seus 100%. E graças a toda essa campanha, né, de pessoas que sempre colaboraram e ajudaram a esta obra de Deus. Então aqui também nós queremos agradecer, né, a você que sempre colaborou, sempre nos ajudou nesta obra e pedindo também que você permaneça, porque essa obra ela não vai parar, né, Padre Roger, Ronaldo, queria que a gente falasse já um pouquinho a respeito disso, desse trabalho do Monsenhor Jonas Habib, desse empenho dele em salvar almas. Monsenhor Jonas Habib Monsenhor Jonas Habib Monsenhor Wan